A temporada de Velocidade na Terra começa neste final de semana. Está tudo pronto em São Francisco do Conde para a homenagem ao inesquecível Lelo Bala. Muitas disputas e é de graça. Terminou a espera. Depois de quase um ano, os pilotos de Velocidade na Terra voltam neste final de semana para São Francisco do Conde, a Casa do Automobilismo Baiano. Já o público finalmente vai poder matar a saudade do ronco dos motores das categorias Turismo, Speed e Kart Cross nas disputas da Copa Brasil de Velocidade na Terra, válida como primeira e segunda etapas do Campeonato Baiano também. A competição também vai servir para homenagear o ex-piloto e presidente do Clube de Automobilismo da Bahia, Lelo Bala, que faleceu prematuramente no final do ano passado. Lelo foi extremamente importante para o automobilismo baiano, responsável pelo trabalho de regularização de clubes e interiorização do esporte. O ex-piloto e dirigente foi o consultor da pista que, neste final de semana, levará o seu nome. Com o início previsto às 10 horas da manhã, a prova terá várias atrações, além do show de Coragem e Arrojo dos Pilotos. Para a abertura da temporada, o Clube de Automobilismo da Bahia e a Prefeitura de São Francisco do Conde prepararam uma grande festa para o público. Além da entrada gratuita, o complexo conta com estacionamento, espaço gourmet, terá animação de DJ e sorteio de brindes para quem contribuir com um quilo de alimento não perecível. Serão sorteadas uma TV de 32 polegadas, um forno elétrico, liquidificador, grill, uma pranchinha de cabelo e muito mais. Este ano, o Campeonato Baiano de Velocidade na Terra será definido em 12 etapas, com 4 descartes em 6 datas já definidas.